A palavra de ordem é diálogo. Queria agradecer a conciliação alcançada e esse entendimento, presidente Rodrigo, só foi possível graças ao espírito público de todos nós. A união entre a Câmara e o Senado, para que a gente possa trabalhar em conjunto numa matéria que é tão importante, mas que é tão complexa hoje, que o sistema tributário é muito complexo. Esse foi o tom da solenidade de instalação do grupo que vai analisar a reforma tributária. O colegiado, formado por 50 parlamentares, vai ter 25 deputados e 25 senadores e um prazo de 45 dias para encontrar um texto de consenso entre a proposta que tramita na Câmara e a proposta que está em análise no Senado. É uma reforma que é aguardada há décadas pelos brasileiros. A desburocratização, a simplificação é um sonho dos brasileiros. É a possibilidade, de fato, de darmos segurança jurídica, tranquilidade para os empreendedores confiarem no Brasil e promovermos a geração de emprego necessária. Todos nós aqui estamos imbuídos do mesmo espírito. Simplificar o sistema, realizar as outras reformas, para que, simplificando primeiro, depois a gente possa reduzir a nossa carga tributária, que é muito alta. O texto que está em análise na Câmara unifica cinco tributos, três federais, dois estaduais e um municipal. Já a proposta que está em tramitação aqui no Senado extingue nove tributos e cria dois impostos, o chamado IVA Dual, um direcionado para arrecadação federal e outro para estados e municípios. O relator da proposta será o deputado Agnaldo Ribeiro e o presidente da comissão, o senador Roberto Rocha. Para ele, o Congresso é perfeitamente capaz de construir um texto que atenda a todos os interesses. O governo não pretende, pelo menos até onde eu sei, encaminhar uma nova PEC, porque se o fizer, ou se o fizesse, ela teria que iniciar pela Câmara. E aí desequilibra aquilo que nós estamos tentando equilibrar neste momento. É mais razoável que o governo faça o que tem feito com outras matérias. Eles apresentem a nós os conteúdos que interessem ao governo federal. Nós não estamos com vaidade de saber quem produzir o quê. Nós temos o sentimento de responsabilidade do que precisa o Brasil. E nesse sentido, estamos todos imbuídos do mesmo propósito. De fazer uma reforma tributária para todos os brasileiros e não simplesmente para alguns. Mas, para conciliar todos os interesses, vai ser necessária muita conversa. É o que sinalizou o governador de São Paulo nesta quarta-feira, antes mesmo da instalação do colegiado. Estamos buscando um texto conciliatório que atenda a todos, mas que seja justo, seja justo. Temos 46 milhões de brasileiros vivendo em São Paulo. É preciso ter um olhar e uma consideração a esses brasileiros que ali vivem. São Paulo é parte da federação, não é um país independente do Brasil. É um país que, aliás, contribui muito para o Brasil, do ponto de vista fiscal, do ponto de vista da estabilidade, do ponto de vista da democracia. Mas nós entendemos que este programa, que vai estabelecer um novo marco para a reforma tributária, deve ser feito no âmbito do Congresso, na Câmara e do Senado, com a participação dos governadores, com a participação também dos municípios, aqueles que representam os municípios brasileiros, para ver, de forma conciliada, uma melhoria efetiva no processo tributário.